E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o Miss Teresópolis 2020. Agradecendo mais uma vez a Academia Upper Fit, Albeler Hotel, Alessandra Miuna, BBC Calçados, Regina Calçados, Bela Noivas, Bio Estratos, Bless, Seate, Decorarte, Deputado Federal Hugo Leal, Érica Gouveia, Fotógrafa, Fabiano Marques, Luz e Som, muito, muito, muito obrigado. K.N.N. Idiomas Eleonora, Luiz Guedes, Prefeitura Municipal de Teresópolis, Perfumaria Irene, Rafael Achari Diego Leal, Estúdio Itália, Estúdio de Beleza Jorge Costa, Viação Teresópolis. Lembrando que a vencedora hoje recebe uma coroa no valor de R$ 6.500, cravejada de zirconha, banhada a ouro e com cristais tchecos. Faixa de luxo, buquê da folicultura Teresópolis, uma bolsa de estudos do curso de inglês K.N.N. Idiomas. Um ano de academia Upper Fit, acessórios, joias da grife Fernanda Lowback Fashion Jewelry, um ano de manicure e pedicure da esmalteria Clube Terê, looks da My Heart, looks da Bless, looks da Tati Modas, cesta de produtos da Perfumaria Irene, um ano de tratamento de cabelo e maquiagem no Estúdio de Beleza Jorge Costa, e um ano de tratamento estético corporal e facial no Centro Estético Avançado de Teresópolis. Bom, enquanto o resultado não chega do top 5, eu quero chamar três missas lindas, porque o meu concurso começa aos 4 anos de idade e vai até os 26. Sendo que de 4 a 17 anos, elas participam de um concurso aqui na cidade, há 13 anos, produzido por mim e pelo Hélio Azevedo, chamado Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil. Essas meninas já saem daqui com título estadual para o Miss Brasil, e disputam o Miss Brasil, direto. E elas participam desse concurso que vai acontecer em janeiro do ano que vem, o Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2020. Mas elas ainda reinam, porque elas só vão para o Miss Brasil em maio, a pré-team e a mini, e em setembro a TIM viaja comigo para o Paraná, para representar o nosso Estado. Então, por aplausos de vocês, a mini Miss Estado Rio de Janeiro Ana Carolina Guarilha, Beatriz Almeida, Miss Estado Rio de Janeiro pré-team, e Ingrid Garcia, Miss Estado Rio de Janeiro TIM. Cadê a Beatriz? Cadê a Ingrid? Olha que coisa linda, gente. É um orgulho ver essas crianças, né? Olha só que maravilha. Vem pra cá, Beatriz. Vem pra cá, Ingrid. Elas ainda não têm idade de estar no Miss Teresópolis, mas já ostentam uma faixa estadual. E duas são teresopolitanas e uma mora em Sumidouro, porque o Estado Rio de Janeiro, a gente aceita todos os municípios. Hoje eu trago elas pra vocês. Elas representam a beleza infantil juvenil. Um dia, elas estarão aqui representando os seus bairros pra representar, pra tentar o título de Miss Teresópolis. Essa é a escola que o Luiz promove há 14 anos. Então, eu trouxe elas porque elas também têm o que dizer a vocês. A Ana tem 10 anos. E hoje a pergunta que eu faço a todas três. Vocês ainda não têm idade pra participar do Miss Teresópolis oficial, claro. Mas, hoje tem várias meninas aqui que estão tentando a coroa e com certeza são capazes. E quando vocês tiverem essa idade, Ana, por exemplo, o que você diria pra uma dessas meninas que está aqui, pra todas as meninas que estão no top 8, que poderão chegar ao top 5, o que você diria pra elas em relação ao título que elas podem receber hoje? Primeiramente, boa noite Luiz, boa noite a todos. Eu, quando for tentar fazer a Miss Teresópolis, eu vou sentir a mesma emoção que elas sentiram e eu sei que é muito feliz que elas se sentem com muito orgulho e a família delas todas também. Eu desejo pra todas elas boa sorte e que elas sempre tenham foco e se saiam muito bem. Muito bem, viu? Essa é a escola. Essa beleza aqui é de Sumidouro. É uma cidade próxima da gente, com a irmã de Teresópolis, e ela representa a beleza pré-team do estado do Rio de Janeiro. Beatriz, ela tem 12 anos. Quando ela estiver daqui a uns anos, ela poderá participar de outros concursos. Pergunto a você, o que você diria a essas meninas que estão aí ali embaixo, todas nervosas pra saber o que vai acontecer? O que você diria pra elas? Boa noite Luiz, boa noite a todos. Eu diria a ela que ela consiga realizar todas as sessões assim como a Lise é o meu, e boa sorte a todos. Muito bem. Muito bem. Vocês conseguiram ouvir? Essa aqui é Ingrid Garcia. Ela participou da categoria pré-team e foi vencedora, foi pro Miss Brasil e ganhou o título de Miss Brasil The Best Model no ano de 2017. Hoje ela tem 17 anos, participou da categoria team, venceu a categoria team, e agora vai representar o estado do Rio de Janeiro no Miss Brasil no Paraná em março, em maio do ano que vem. Ingrid, você tá bem próxima pra chegar no Miss Teresópolis. Falta pouquinho. O que você diria pra essas meninas que estão aí com essa ansiedade de querer a coroa de Miss Teresópolis, a coroa mais cobiçada, não só do nosso município, mas do estado do Rio de Janeiro? O que você diria pra ela? Boa noite Luiz, boa noite a todos. Bom, desejo todas uma boa sorte e que elas nunca desistam dos seus sonhos, porque sonhos se tornam realidade. Muito bem. Então, é isso, gente. É aqui que começa. E com essa imagem linda, enquanto não chega o resultado, eu vou por um breve intervalo comercial e já volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com Miss Teresópolis 2020. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri